Olha ela, tá no centro do Recife, na Rua da Imperatriz, miga, tô aqui na Hipnose Prime, vi se vim reproduzir um trabalho aqui pra loja no Instagram E aí, claro, né, já vou aproveitar e gravar aqui nosso vídeo do dia nesse lojão perfeito e maravilhoso Por que, miga, é tão maravilhoso assim? Porque ainda continua nessa condição especial de encerramento, né? Eles estão liquidando todo o estoque, tem muita mercadoria em loja, tá? Ainda pra você vir aproveitar, comprar também Pra você que tá renovando seu enxoval ou simplesmente quer pegar peças pra revender, é uma ótima loja, tá bom? Rua da Imperatriz, bem ao lado das americanas, certo? Não tem errada Essa rua antigamente era muito movimentada, né? A gente chegava lá no pé da ponte e só vinha as cabeças, só via as cabeças, né? Hoje em dia, infelizmente, tá se fechando muitas lojas, né? Fechou duas lojas recentemente, tá pra fechar mais de duas ali na frente Infelizmente, tá ficando uma rua morta, né, miga? A gente que é do Recife, eu acho que sente muito Era uma rua, assim, muito, muito movimentada Só quem conhece a história, quem é do Recife vai saber, né? Enfim, miga, é a vida acontecendo, né? Então, venho compartilhar com vocês essa dica aqui, tá? A loja vai sim fechar, só que a gente não tem previsão, a gente não tem data ainda Não posso falar nada pra vocês sobre data Mas enquanto a loja estiver assim, ó, com essa placa de encerramento, de desconto Eu vou compartilhando com vocês, tá certo? Ó, vou fazer um tourzinho daquele jeitinho Só pra você ter mais ou menos noção do que você vai encontrar quando chegar aqui em loja, tá? Tem muitos vasos, minha gente E os valores que eu for falando, é porque eu tô vendo na plaquinha E geralmente já é o valor do desconto à vista Lembrando que em espécie Pix e débito, você ganha 30% de desconto Nos cartões de crédito, você ganha 30% Ó, eita! Pix, dinheiro e débito, 30% Cartão de crédito, 20%, tá? Falei certo agora, pelo amor de Deus, né? Pra não chegar aqui com a informação errada Entenderam, né? Ó, bem aqui, ó, na entrada da loja Tem muitos potes E toda semana as meninas estão mudando, né? Colocando novos itens por aqui Ó, esse pote, por exemplo, R$4,90 Os valores que eu tô falando é preço de avista, tá? Essa opção aqui, ó, tá por R$7 Tem esse maior aqui também Enfim, a variedade realmente é muito boa, tá? Chega e impressiona, amiga Porque é bastante mercadoria Ó, tem também, ó, lixeiras Essa aqui tá quanto, amiga? R$14,00 R$14,00 Aí o desconto fica R$10,43 R$10,43 Tá vendo? R$10,00 Bora botar aí, é de pedal, certo? Aí aqui tem muitos vasinhos pra você Que ama planta Que precisa renovar seus vasinhos Inclusive eu e manhã Tá nessa história de comprar vasos, né? Manhã, vamos embora vir aqui na loja Ó, amiga Tem aqui também Essas outras opções de vasos, tá? E o legal é a variedade de formatos Tamanhos e cores É uma variedade gigantesca mesmo, tá? Ó, esse daqui, por exemplo Tá R$20,00 Já no desconto de avista Tem preto Tem estilo pratinho Tá vendo? A variedade de vasos é realmente muito boa Aí o bom é porque alguns produtos Já estão sinalizados Outros não Mas você pergunta aqui às meninas Ou você vem com uma calculadora E coloca o desconto Entendesse? Ó, R$7,00 R$30,00 R$25,00 Tem esses maiores aqui também, ó Lixeira tá por R$69,00 E é gigante Aí aqui tem esse paredão De utilidades no geral, né? Josete, o que é que tem? Ó, amiga Tem cabides Tem rodinho Tem gelo fake Tem coisinha de manicure Que a gente coloca os dedos E amolece a unha Enfim Utilidades no geral, tá? Ó, chegou por aqui também Essa estante Ela é muito legal, minha gente Bem resistente R$90,00, ó R$90,00 Já com desconto de avista Viu, sim? Aí aqui desse ladinho Tem mais itens, né? Bem aleatórios mesmo, tá? E aqui, ó Na minha frente Tem muitos brinquedos Inclusive Dia das crianças Tá chegando, né? Pra quem é mamãe Papai Não quer gastar tanto aí Nos brinquedos É uma opção muito boa Você vir aqui na loja E pegar essa promoção aqui, ó No setor de brinquedos, tá? Tem muita coisa Tem carrinho Tem moto Enfim Tem de tudo um pouco Brinquedos que agradam os meninos E as meninas, tá? Ó, bolas De bonecos Tem também muitas opções De caixas organizadoras Tem opção de R$6,00 R$9,00 R$13,00 R$17,00, tá? Tem uma parte também De papelaria Muito bacana Tem Tipos de papéis, né? Tem também Borracha Lápis Caneta Enfim Tudo de papelaria Aqui na minha frente Mais brinquedos E a loja realmente É super extensa Viu, mulher? Muito extensa Itens para aniversário Tem também Isso aqui é um cofrinho, né? Que fala O minhaero Enfim Tá por R$3,50 Pra gente fazer de lembrancinha Ótimo, né? Aqui, ó Tem também esses Sexto Sexto De roupas R$21,00 Minha gente R$21,00, tá? Caixinha organizadora Por R$34,00 Mais itens aleatórios Aqui na minha frente De cozinhas Forminha Pincel de silicone Bisnaga Pra colocar Caixa de maionese Enfim Muitas coisas Aí aqui Eu tenho também Esses fotinhos Na verdade São vasos, né? De vários tamanhos E preços Esse aqui Tá R$13,50 Esse daqui Tá com a etiqueta normal Ó Aí a gente Mesmo faz Faz a soma, né? E pega o desconto Mas enfim Tudo baratinho, viu? Essa parte aqui Eu gosto de mostrar Porque tem muitos utensílios Miga Muitos, tá? Pra quem tiver afim Ó Não quiser gastar dinheiro Pode vir aqui Pegando essa promoção Pra economizar Com esse desconto Esse kit aqui Tá por R$10,43 São várias peças, ó Eu Quando eu tava montando Meu enxovó Eu comprei o kitzinho Exatamente igual a esse Usei muito tempo Ó Tem também Esses utensílios aqui Avulsos, tá? Eu até recentemente Montei meu kit Com essa corzinha aqui, ó Cinza com bambu Tem vermelho com bambu também Consegui montar toda a linha Vici? Aqui tem todos os itens Certo? Aí aqui desse ladinho Tem escorredores Caixa organizadora Tem pratinhos Tem potinhos Miga Tem muita coisa de plástico Certo? Se você gosta De coisa de plástico Loja de plástico Pode vir aqui Porque tem muita coisa Tudo isso Joguinho americano Bem baratinho também Menos de R$8 Aqui, ó Tem esse suplar Por R$10 Vários estilos Eu acho esse preto lindo Rapaz Olha pra isso Ó É porque fica estourando, né? Mas enfim Ele é bem bonito Agora pra fim de ano, né? Quem quiser garantir, ó O vermelho O dourado É uma ótima dica Mais utilidades Avulsos por aqui Bem baratinhas R$2 R$3 R$3 também Aqui na minha frente Mais itens, ó Para aniversário Copinho Garrafinha Deixa eu ver Esse aqui é um Enfim, minha gente Ó Um copo bem grande Baratinho também R$1 e pouquinho Tem muitas garrafinhas também, tá? Ó Essa etiqueta Já é o valor normal Aí você coloca o desconto Se você vai pagar no débito 30% Se você vai pagar no crédito Ó, minha gente Por que eu tô falando errado, hein? Misericórdia No cartão de débito 30% No crédito 20% Agora saiu Ó, tem esses copinhos Que são lindos, ó Tá por R$2 à vista, tá? Pra aniversário É uma ótima dica também A variedade de garrafinhas Realmente impressiona Viu, amiga? Olha pra isso É um paredão Bem completo mesmo Aí aqui na minha frente Ó, tem também Essa ilha Gigantescas Quer dizer, gigantesca, né? De canecas Pires Enfim Muita coisa maravilhosa também Olha pra isso, amiga R$19,90, ó É o kitzinho já, né? A caneca Mais o pires Tá vendo? Olha esse aqui Como tá o encanto Muito lindo E a variedade é gigantesca também Viu? Ó Esse daqui eu achei bem chique Diferente, né? Aí bora lá Deixa eu ver se eu não pulei nada Quer dizer, pulei muita coisa, né? Voltando aqui, ó Tem também essa ilha Cheia de canecas Por R$9,00, tá? Qualquer caneca aqui R$9,00 Jogo de talher Por R$20,00 Tem esse Tem essa lixeira, né? Por R$13,50 Tem lixeira de R$10,00 Tem kit, ó Por R$6,00 Kit pi aqui, ó Por R$6,00 Tem também Muitos potes em plástico, tá? Como eu já havia falado Se você gosta de plástico Aqui é uma loja ideal pra você Aqui tudo isso São utilidades no geral, tá amiga? O ideal mesmo É você vir aqui Porque cada pessoa Tem a sua necessidade Só tô te mostrando por cima Mais ou menos Ainda o que tu vai encontrar por aqui Porque tem muita coisa Muita coisa Ó Pratos fundos De sobremesa Prato raso Tem várias opções, ó Aqui também Muitos potes Várias cores também, ó Não importa qual é a cor Do seu enxoval, né? Aqui você vai encontrar Itens de várias cores Tem também, amiga Muitas peças em vidro Ramequim Tijelinha Cambuquinha de sobremesa Essa daqui eu acho linda, ó Valor normal R$7,90 Aí você coloca o desconto E vê quanto é que fica Tem da Lior também Por R$13,00, ó Como tá linda Esses potinhos aqui É bom pra colocar tempero, né? R$13,50 Tá vendo? Aí tem esses potes também, ó Que estão saindo aqui Por R$6,00 Com essa tampinha em lata Tem a tampinha branca E a tampinha dourada Tem também esse kit, ó De xícaras Tá por R$17,00 Três xícaras Deixa eu ver o que mais Tudo isso aqui Kit de xícara, né? Praticamente Deixa eu ver Ó, os potes aqui na minha frente Tudo isso aqui são copos, tá? Ó, pra colocar tempero também Mais uma opção R$4,00 esse pote, ó R$4,00 apenas Aqui na minha frente Aqui temos o quê? Plaquinhas decorativas Sabe? No geral Tem também aquele Que só coloca assim Com nome família Felicidade Tem também, ó R$12,90 Preço normal Você coloca o desconto aí Vê quanto é que fica Tem também, amiga Essas... Como é que fala? Xicarazinha pra café, né? Ela é bem pequenininha mesmo, ó Eu acho uma graça Pra gente colocar No cantinho do café Esse aqui tá bem diferente, ó Pra quem gosta Eu acho bacana, viu? O investimento, ó Faz um cantinho do café Bem diferente Bem bonito, né? Gostei Bem baratinho, ó R$4,90 Tem muitos itens também decorativos, tá? Já já eu chego aqui nesse setor Mas, ó Tem taças também De diversos tipos Tem copos Minha gente, é muita coisa Ó, tudo isso aqui são taças Tem taça de 6, de 13, de 10 De 14, de 13 Aí aqui na minha frente tem mais potes, ó E são kits, tá? Por R$9,00 Bem baratinhos Tem também itens decorativos Tem guardanapo Tem PG Tem muita coisa, amiga Olha pra isso, ó Vários itens mesmo Decorativo Perfeito, né? Eu levei esse daqui lá pra casa E esse aqui, ó Um é Adam E o outro é Apolo Aí coloquei uma plantinha Ficou a coisa mais linda Fofinho demais Mais potes Aqui E esse aqui é legal, ó Tem uma vedação bem boa Por sinal Os kits que eu te mostrei Tem garrafa térmica Deixa eu ver Temos aqui também, ó Itens aleatórios, né? Pra casa Taba de coração R$13,00 R$10,00 R$9,00 R$10,00 R$10,00 também Tudo isso aqui Itens decorativos Eu acho que vai ter Muitas coisas natalinas, hein? Legal Ó, tem abajur Tem espelho Tem alguns itens natalinos Não sei se vai chegar mais Ó, Ju, tu acha que vai chegar mais itens natalinos? Não, né? Então se você quiser aproveitar São as últimas peças, tá? Venha-se embora Garantir aqui, ó Tem kit bola Tem laço Tem caixinha pra presente Já fica o aviso aí Ó, essas platinhas são tão lindas R$11,00, minha gente Eu tô pra isso Eu foco nas coisas boas Pra pendurar a chave, né? Legal Ó, muitos potinhos Tem também vasos decorativos por R$14,00 Essas estantes aqui, ó São bem usáveis E fazem o maior sucesso na decoração Tem aqui na loja também E o preço varia de acordo com o tamanho, né? Tem de R$34,00, R$66,00, R$63,00 Varia aí do tamanho Ó, tem chaleira também Capacidade 2 litros por R$34,00 Tem de cores, ó Que legal E muitos itens por aqui, miga Tem tigela, tá vendo? Essa aqui que é bem grandinha R$17,00, R$43,00 Garrafa inox Taças também Tem esse cooler térmico Por R$75,00, ó Ele custava R$150,00, amiga Metade do preço praticamente, né? Ó Tem muita coisa Tem muitos brinquedos também Esse kitzinho aqui de pó termético Com quatro peças Custava R$130,00 E tá por R$89,00, ó Esses daqui Legal, né? Aí aqui no fundo da loja Já fica o caixa, certo? Você vai fazer suas escolhas E vai vir aqui Pro finalzinho da loja Pra fazer seu pagamento E tudo isso aqui São itens para festa Tem muita coisa descartável Tem lembrancinhas também, certo? Tem muitos itens, miga Muitos Muitos brinquedos também A loja tá caprichando, né? Porque daqui a pouco é dia das crianças E aí toda mamãe Quer dizer Todas as mamães e papais, né? Vão com certeza nas lojas Caçar os melhores presentes Procurar os melhores preços também E a hipnose prime Com certeza É uma das melhores opções, tá? Tem aqui, amiga Também esse paredão De coisinha de cabelo Vez ou outra Leva uma tiarinha pra mim Eu gosto que só Aí já fica a dica também Vizinho? Ó É um lojão, miga É um mega lojão Dá pra comprar muita coisa Sem gastar tanto Faz a tua listinha Pra não perder o teu foco Pra tu não gastar o que tu não tem Não é verdade? Mas já fica aqui a dica A hipnose prime É uma boa opção, viu? Pra renovar enxoval Até de repente Comprar itens, né? Pra ela revender Se você revende itens domésticos Aí na sua casa Já fica a dica também Deixa eu ir lá pro comecinho da loja Porque eu vou finalizar Com a visão geral Aqui da loja Só pra você ter um pouco Mais de noção Ó Bem aqui na frente Fica a padaria Imperatriz Essa padaria É muito antiga, minha gente E muito conhecida também Tá vendo? Aqui na frente E é isso Povo meu Esse foi o vídeo de hoje, mulher Eu espero que tu tenha gostado Que tu aproveite a dica também A loja tá aqui, ó Prontíssima, né? Pra nos receber Pra aproveitar aí Esse desconto maravilhoso Que ela tá oferecendo É só vir, tá bom? Um cheiro, miga Até o próximo vídeo Vici Tchau, tchau